Vou de quarto rebolando, joga na bunda na tua piroca Bota, 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 bota na minha chota Tô te bota no Choto botando Botando, Choto botando, Marrocos tá catucando Tô te botando, botando Bota no cabelo né gato Boa x3 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 Boa x5 Boa x3 Boa x4 Boa x3 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 O Diva Leandro está pisando Vale de Fabiano Tu cádico no hórido Elezando citando citando Aquilo no Vete Alorado Então pra sua puta louca Desce e sobe nu caralho que eu mando Vambora amor Vambora amor Belé é a cão de outra Taca zaca paga 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 Pode esplanar! Pode esplanar! Despirar! Sou caminhada aí! Papacar com o efeu! Esplacar! Tentei! 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 Vou de quarto rebolando, joga na bunda na tua piroca Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Vou te botando, botando, botando Marrocos tá catucando Te botando, 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 te botando, te botando, botando o cabelo tá catucando Boa , 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 Boa . E a divanez tá pesando Vale de favela Pra suca de grano ordenizado Cê tão cê tão Aqui no meu pé te alantado E tão pra essa puta louca Desce e sobe no caralho que eu mando o DJ depo na toa Se tá com o saco, 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 tá com o saco Pereca, saiu, tá com o saco Eu sou capijama, bora, 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 bora Pereca, saiu, tá com o saco Penez, toca, bora, bora bitziała Penze, toca, bora bitz tactile Penez, toca, bora, 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 bora Pote hideiggle na quote discuss among the artists Legenda por Sônia Ruberti